Olá, o meu nome é Cláudia e este é o canal da Minha Que Ama Livros e bem-vindos para mais uma tag chamada Baralho de Cartas Esta tag foi criada por mim pelo menos eu não encontrei nenhuma tag do género A tag é muito simples, consiste em 6 perguntas relacionadas com algumas cartas do baralho de cartas tem um significado a cada uma delas faço uma pergunta e então respondo Desde já convido os atortos a responder esta tag e a deixar as vossas respostas nos comentários A primeira carta é o As Dores Ter muitos livros também pode ser considerado uma boa herança A quem deixarias os teus livros num testamento? Eu, Cláudia do canal A Minha Que Ama Livros deixa a sua herança a sua biblioteca os seus mais que tudo os seus livrinhos de estimação de coleção com muito amor à sua irmã Daniela com uma condição a Daniela terá de lê-los e terá de oferecê-los no fim da sua leitura ao filho de Cláudia A Minha Que Ama Livros de nome Gustavo Segunda carta é o 2 de Copas Pergunta Um casal improvável com bastante em comum junta dois personagens de livros diferentes que iriam funcionar como casal Este casal que escolhi tem muito em comum mas não sabe nem nunca vai saber eles são renegados pela sociedade eles são colocados à parte eles são estranhos são considerados estranhos e tenho a certeza que este casal ia funcionar eu decidi fazer uma pequena montagem tomem a liberdade de fazer uma pequena montagem dos dois e quero-vos mostrar sete de paus depois do trabalho árduo a recompensa aquele livro com uma escrita difícil mas super enriquecedora escolhi um livro que li o ano passado e fiz uma opinião em vídeo é o Beloved da Toni Morrison é um livro um bocadinho difícil de ler entender por causa das alterações no tempo e nas histórias no espaço então uma escompensa imenso uma história fantástica a escritora é muito muito boa e e por isso recomendo este livro apesar da difícil tarefa às vezes em alguns momentos de ler este livro nem toda a gente vai conseguir passar das primeiras páginas e eu deixo o desafio quem é que quer tentar valete de espadas de batalhas é feita a história uma passagem descritiva de batalha ou guerra que tenhas gostado de ler um livro que eu nunca falei no meu canal um livro que eu li há muitos anos que agora por acaso tem outro título em Portugal na altura tinha outro tinha sido lançado pela Circo Leitores foi editado agora com o título Primeiro Grande Amor estou a falar do livro Cavaleiro Broso da Paulina Simons é parte de uma trilogia só li o primeiro e adorei tem cenas de escritoras descritivas de guerra muito fortes intensas e muito bonitas é um livro que eu não quis estar a falar de um livro que já tenho lido e que a maior parte já conhece só que eu queria que vocês dessem a oportunidade a este livro porque apesar do título é um livro que vale muito a pena tem uma história muito muito forte e bonita de amor a sério e depois tem partes em que há um dos personagens que está na guerra e também é muito bom de se ler é incrível é sério leiam este livro eu não tenho a minha estante mas eu gostava de ter aliás este livro foi perdido não sei como eu devo ter emprestado alguém há muitos anos e nunca me devolveram e eu nunca mais encontrei o livro e eu nunca iria fazer ideia e o livro Cavalo de Bronze era o livro Primeiro Grande Amor foi difícil até perceber isso e sei que já terminaram a trilogia em Portugal portanto é está quase a chegar a oportunidade de eu poder ler essa trilogia não este ano porque este ano não quero comprar livros então noutra oportunidade ou então na Feira do Livro porque sim eu vou comprar livros na Feira do Livro no Lisboa próxima carta e Rainha de Copas figura forte e cheia de poder revela-nos um livro escrito por uma mulher que tenha-se gostado muito Emily Broté O Monte dos Ventos e Vantes é uma história de amor que eu adoro adoro, adoro, adoro e tem uma personagem um homem personagem que eu adoro a série que é o Heathcliff eu gostei muito de ler e às vezes dá-me vontade de reler este livro só para recordar por fim a última carta Joker ou então no Brasil chamam Coringa num jogo sempre que o Joker aparece o valor das cartas altera-se qual foi aquele autor que entrou na tua vida e mudou muita muita coisa eu tenho dois um essa de Queiroz com o livro Os Maias ele mudou a minha vida porque foi o primeiro livro o primeiro clássico da literatura que eu li e descobri que existem clássicos e existem livros muito bons e histórias intensas e fortes e tudo e tudo e tudo eu decidi escolher um escritor que me trouxe várias coisas primeiro trouxe-me vários subscritores para este canal segundo fez-me pensar muito na vida e mudar a minha maneira de olhar para a vida existem sim esses escritores que fazem isso e Samuel Beckett eu não sei se é assim que se pronuncia peço desculpa se não é mas Samuel Beckett foi aquele escritor que entrou na minha vida não foi assim há muito muito tempo mas que me fez olhar para a vida de forma diferente com um livro à espera de Godot uau eu sei dizer à espera de Godot no passado eu disse à espera de Godot e por causa disso fizeram um vídeo em que eu fui parar a televisão e fui gozada brincaram com essa situação e e pronto foi um bocadinho desconfortável digamos só que depois várias pessoas se juntaram do meu lado tomaram um bocadinho as minhas dores e ajudaram a não a ultrapassar essa situação mais desagradável e e por causa disso eu consegui atingir um bom número de subscritores porque o vídeo foi passando de mão em mão foi passando porque o vídeo chegou a mais pessoas porque partilharam etc e se quiserem ver esse vídeo eu vou deixar todos os links correspondentes àquilo que estou a falar cá em baixo para além das perguntas que vocês quiserem responder também podem ir lá fazer o copy paste e é verdade o livro à espera de Godot fez com que o meu canal aumentasse o número de subscritores também fez com que eu fosse gozada fez com que eu quisesse aprender a dizer os nomes de forma correta fez com que eu aprendesse a dizer a forma correta e para além disso a história deste livro deixou-me realmente a pensar marcou-me mexeu comigo e eu reli reli e fiquei a perceber que a vida é muito curta para nós estarmos sempre à espera do Godot e não fazermos nada e eu às vezes sinto-me insatisfeita e perturbada ou ansiosa porque às vezes sinto que não estou a produzir não estou a fazer alguma coisa não estou a perder tempo da minha vida às vezes a dormir ou seja lá o que for que eu não acho assim tão importante mas também faz parte da vida é isto espero que tenham gostado beijinhos e até ao próximo vídeo e aí Obrigado.